Edson Marques, o ECA, é o atual pivô do Joinville. Conhecido por entrar em quadra para resolver, ele não decepcionou. No primeiro jogo da final da liga, foi o responsável pelo único gol do Joinville. Na verdade, eu sou um jogador muito ofensivo. A minha característica é essa, é tentar, quando entro em jogo, tentar sempre buscar o gol, sempre ser muito agressivo em defesa também, já que é um fator decisivo nos jogos. A maioria dos gols no futsal sai de contra-ataque. Esse gol da final é importantíssimo aí, que pode ser um gol chave para o título. O jogador tem uma vasta experiência. Jogou no Brasil, depois jogou na Espanha por 10 anos, foi para a Itália e em 2015 voltou a jogar no Brasil, que considera o melhor futsal do mundo. Quando eu me transferi para a Espanha, a Espanha na época era o melhor futsal do mundo, porque ali estavam todos os jogadores da seleção brasileira, todos os jogadores da seleção espanhola. Então, como eram as duas melhores seleções do mundo, havia os melhores jogadores do mundo nessa liga. Os principais jogadores de futsal do mundo, brasileiros, acabaram voltando para a Liga Nacional. Então, hoje, com certeza, a Liga Nacional aqui do Brasil, sem sombra de dúvidas, é o melhor campeonato de futsal do mundo. O jogador, apesar do renome, não teve passagem pela seleção brasileira. Eu já estava convocado, já estava tudo certo. A próxima convocatória, o meu nome já estava na lista, porque eu era o artilheiro da Malve na época. A Malve era líder da Liga Nacional. Então, nessa época, eu tive o convite para ir para a seleção. Como eu me transferi para a Europa, eles acabaram chamando os jogadores do Brasil para compor a seleção. Ele já tem 12 gols marcados na temporada e aproveitou para avaliar a trajetória em 2017. No começo da temporada, eu vinha jogando de pivô, então a posição mais próxima ao gol. Foi onde eu fiz a maioria dos gols na Liga e no estadual. Eu sou tanto artilheiro da Liga, do time, como do campeonato estadual também. Na Taça Brasil, eu também jogava de pivô, fui um dos artilheiros da Taça Brasil. A partir da metade do ano, vieram duas contratações novas, dois pivôs. E eu tive que acabar cobrindo a posição que era do Jean, que jogava de ala. ECA está no Joinville há três anos e fala da busca pelo tão sonhado título da Liga Nacional de Futsal. Nesses três anos aí, a gente já jogou um sul-americano, jogou Liga, estadual. E agora a gente está aí a ponto de sagrar esse campeão da Liga, depois de um ano muito duro, de muitas guerras. E agora chegou o momento final, né? E agora chegou o momento final, né?